Explode pé, tá tipo efeito nuclear Que porque eu vou brota no teu lado Termado no esquema E hoje a noite eu quero fuder contigo Já te avisei que eu meto ela sem problema Porque eu prefiro descer aí em tua escondido Quero fuder contigo Quero fuder, 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 fuder Hoje eu vou brotar na tua base Quero fuder contigo Fuder, 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 fuder contigo Explode bem, tá tipo efeito nuclear E o MC Balhães Esse é o que estou bem Brotou na minha casa, disse que vai ter maldade Ela quer brincadeirinha com os cria de verdade Putaria no sigilo, é muito interessante A novinha viaja no meu estilo penetrando Meliante sou eu mesmo, muito cheio da putaria Quer brotar na minha base sem clima Já que tá tudo programado no esquema E hoje a noite eu quero foder contigo Já te avisei que eu meto o aula sem problema No teu perfil desse jeito escondido Quero foder contigo Quero foder, 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 foder contigo Quero foder, 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 foder contigo Porque eu vou brotar notar, 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 notar base Quero foder, 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 foder Foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-foda-f Tchau.